Eu achei um poder bom Que me deu tanto amor Em que lugar tem já um trio Assis.com Para o Ricardinho Tira o pé do chão Sai, 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 sai Se dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi para, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu Você se foi Nem quis saber se estava frio Eu achei Eu achei Que me deu E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Quem gostou não gritina Calcinha Vamos falar de amor Fã da banda Calcinha preta Declara seu amor E vira manchete de jornais É o que você vai ouvir Agora Calcinha preta Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Bom de mídia Bom de mídia Ah, que me dizem que não me ama Que não vai voltar Do seu coração E não tá nem aí pra mim Com quem eu saio Do que faço Com quem fico E eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor E as flores Que reclamam juntos Já não queiram no nosso jardim Mas eu te digo Eu não desisto Você sabe muito bem Sou capaz de até parar O mundo te girar Pra te conquistar Da lua de super-herói Da lua de pressupor Pra resgatar o seu amor E eu faço tudo por você Põe uma luz na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desisto Eu não desisto Seja mais Vira uma chate dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra lua de super-her E eu faço tudo por você Põe uma luz na TV E mostra o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desisto Seja mais Vira uma chate dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo você Amo você E o Brasil canta E o Brasil canta Quem sabe solta a voz com a gente Vai E o Brasil canta a voz com a gente Amo você E o Brasil canta a voz com a gente Lembra um dos momentos Que te amei demais Foi ruim Foi ruim assim Só nas mães na praia E eu me perdi Eu me acorde Foi ruim Porque a voz Mas eu nunca Pode Foi ruim Foi ruim Mas eu nunca Ou Foi ruim Tá demais Amor demais Lembro dos momentos Quem te amei demais Foi, foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Louca por ti Foi a morte, mas louca por ti Louca por ti Foi a morte, mas louca por ti Louca por ti Que é o nordestino aqui, que é o nordestino aqui? Levanta o bracinho, levanta o bracinho, levanta o bracinho Uma maravilha! Eu não consigo te esquecer! Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima! Do lado, pro lado! Vamos, vamos! Vamos cantar, caraú! Quer ouvir! Desde o dia em que você se pode Eu não consigo te esquecer! E tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração A estrada ficou... Ali! Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que fazer É para mim É para mim Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Eu disse chega Me amar pra te amar Obrigado, meu camarote! Quero mais um bravo e sério Em seu lugar Quem gostou, não gritinho! Meu parceiro Ricardinho Obrigado pelo convite! É para mim 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 Absurdos Não diz Ainda estou sentindo a falta de você E eu tenho simplesmente que seguir E sabe você vir pra me fazer feliz E querer tudo aquilo que você não quis E ser para dar valor ao meu amor Pensamentos loucos Que formam nessa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir E diz E sabe você vir pra me fazer feliz E querer tudo aquilo que você não quis E ser para dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem E que me queira bem Ainda estou sentindo a falta de você Eu tenho simplesmente que seguir Quem sabe eu achei alguém pra me fazer feliz E que sempre dá valor ao meu amor E que me queira bem Vem me amar Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Eu tô em Acaraú Terra de gente bonita Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém Sim Sinalz eu amo mais Num canto exibado pra gente Se eu não Que esse amor resista Até o fim Toca o seu corpo e viajar no céu Veja a sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Quem tá apaixonado aí? Toca o seu corpo e viajar no céu Veja a sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai Não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei Sonhei pra mim Oh, oh, oh Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei Pra mim Oh, oh, oh Você é o sonho lindo Não são 26 dias, bebê Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Gosto quando você toca o meu corpo Aí eu fico louca, louca por você Com você é bom, é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Aí eu fico louca, louca por você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Vem se eu vou te entender, eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Vem se eu vou te entender, eu e você Só eu e você É a majestosa do Brasil Se você me quer ainda Quer ouvir Você sabe bem quando a gente quer Não deixa Tem que ficar com você direito Tudo em nome do amor Pra ser feliz, a gente tenta Fazer de tudo e seja do jeito que for Pra ser amada, ser desejada A gente tenta Se a gente tenta Você me enlouquecer Você me enlouquecer Meu bem não sopra Então faz chover, faz chover Faço chover, chover, chover A pergunta é quem não quer calar, eu tô no meu Ceará Tem mulher solteira hoje aqui pra mim, tem? Você quer ver, eu te amo Você quer ver, eu te amo Difícil, difícil, sem mirar Agora você quer fazer amor Você quer ver, eu te amo Eu te quero viver Margarete tá aí Margarete tá aí Até devolver o dinheiro Faço chover, chover, chover Vai lá, Robinho A marca da fé Quem gostou não gritina Certos dias O vento traz o teu cheiro E eu me levanto da cama assustada Ah, pelas tampas da madrugada Com gosto amargo na boca É, aquele amargo da saudade Que perturba Que perturba Tira o sono E não passa Não passa Eu não vou suportar Meu coração te descer Preciso te ver a saudade Não importa a hora Pra não enlouquecer Bom de mídia Mata Aonde eu vou te ver Que está ali no mesmo lugar Aonde a gente é simples chamar Repartindo a explosão Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Não diz Em todas instanções Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos junto ao lado A tua rima O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Perco o amanhecer Pra simplesmente A sua amada Pra sempre Pra sempre É o mais gostoso no Brasil é o melhor Pra você se apaixonar Eu quero sempre É o mesmo Marca aonde eu vou te ver Quem sabe no meu lugar Aonde a gente ia sempre chegar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando ao mar Será Parece mágica Essa paixão me desce Em todas as instanções Não sei o que fazer Parece Mágica A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Parece mágica Essa paixão me desce Em todas as instanções Não sei o que fazer Parece mágica Parece mágica Nascendo a luz do sol e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Já sempre eu serei Já sempre eu serei A sua amada Sempre eu serei O seu morador É madrugada É madrugada Eu estou tão sozinho Tô precisando de você Junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim Chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te pagoer Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te amo Paulinha A caraú Quem tá feliz Joga a mão pra cima Agora eu te atira Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Pra ninguém te encontrar Pra ninguém te encontrar Fazer outro som de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Meu amigo Robinho Divulgando tudo Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero mais te amar Eu não vou te deixar Sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Agora pra ficar bonitinho Solta a voz do coração, só você! Volta! Solta a voz do coração! O quê? Que te perdeu Volta! Fica pra sempre do meu lado Caí e dançou Aquele belo apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Que o quê? Que o erro foi só meu Que o erro foi de quem? Só meu Só meu Quem gostou dá um gritinho! Alô, Ricardinho! A noite passa devagar Só Só O dia que tá aqui do relógio Me aqueço com o seu sol Gostaria de saber onde você está Hoje é por ti Você não vai acabar E eu quero ouvir vocês! Música Eu nunca me voltei até lhe conhecer Como deixá-los sozinhos? Você não sabe como eu quis Te abraçar, tocar aos seus lados Beijar, amar você Não sabe o quanto eu me esperei Por mim vou com seus de amor Mas o CD ainda está comigo O meu amor Por você Demais Eu sempre estive sozinha Eu amarei perder Até me conhecer E agora você Você me escolhe Como deixá-los sozinhos? Não vou Como deixá-los sozinhos? Sozinho De Aracaju, Sergipe, Patrô do Brasil Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu não sei Não vou Não vou Eu não sei Não vou deixar a luz sozinha Não vou deixar a luz eu não vou Não vou deixar a luz sozinha Não sabe o quanto eu me esperei Dormir com você hoje Eu fico aqui te olhando Não tem um país Deixou alguém sorrir Tarde demais Não sabe o que é, amor Não, não vá Fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Não, não vá E gosto de você Te gosto demais Sozinho Tira a caju sergipe A maior banda de forró do planeta Tira a caju sergipe Vai na fábrica Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fique amor O Homem Elástico Quem gostou dá um bonitinho pra nós Eu não sei mais o que fazer com essa solidão É tudo fora de controle, fora do lugar Meu coração não para de chorar Eu não sei como me livrar dessa madrinha Mas acertei que foi uma dica pra não te deixar Escrava desse amor, do teu beijo E logo eu que era apaixonada por você Mas só me sempre essa fez me entregar Amor De corpo e alma Você vacilou, você não deu valor A esse amor que era sozinho Que pena Você vacilou, você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei O nome dele é Bruno Light É o cara da iluminação Assis.com Tá tudo fora de controle, fora do lugar Meu coração não para de chorar Eu não consigo me livrar dessa madrinha Parece até que foi uma dica pra não te deixar Escava desse amor, do teu beijo E logo eu que era apaixonada por você Mas sua indiferença fez me entregar A amor De alguém De corpo e alma Você vacilou, você não deu valor A esse amor que era sozinho Que pena Que pena Você vacilou, você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei Você vacilou, você não deu valor A esse amor que era sozinho Que pena Você vacilou, você não deu valor Você vacilou, você não deu valor Você vacilou, você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei Como eu te amei Como eu te amei Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Reginaldo Recplay Forte abraço A esses amigos queridos, viu? Reginaldo Recplay E também o doutor Caio Medeiros Maravilhosos Cadê eles? Ouvido em seus encantos Não há jeito de não ter Dona Zélia Agora soube que você já se casou Porque casou Se te vejo cresce e choro E eu segurança e cloro Ela é linda e é mais linda Ela não deixou Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha Paulinha Então diz Te amo, amor Paulinha E diz o que é que eu faço Paulinha Por quem se casou Por quem se casou Por quem se casou Paulinha Me diz o que é que eu faço Por quem se casou Paulinha Paulinha Me invadiu Desde que você partiu E fugiu E fugiu de mim Paulinha Paulinha Por quem se casou 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 Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Por quem se casou E já se casou Por quem se casou Por quem se casou E já se casou Eu tenho tanto medo Que perdão Escolhando aí Que é que me deu Eu tenho tanto medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Do sujeito que está Baby, você pode acabar Sozinho Mas se quiser me amar Não te divido pra ninguém Nessa história de areia, amor Amor não dá Não dá Tuas paixões Bom de mídia E perdoe Sem você não sei ficar Tem jeito não Eu te amo mais atrás Não rola não As paixões Dos amores É a cura que só vem do coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não fico E sem você não sei ficar Tem jeito não Eu te amo mais atrás Não rola não Quem tem um amigo gay aí? Quem é que tem um amigo gay aí? Fecha, 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 fecha Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo que eu quiser Só você entende o meu coração Enche meu corpo de tesão Tem amor Pra mim Eu estou aqui A te esperar A te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto Estava tão linda Estava tão linda Estava tão linda Naquele baby doll Estava tão linda E quando você Você torre Em mim Molhou Cruzou Tijuru Oh que linda Eu amo É hora de fechar Cadê as minhas amigas gostosas? Cadê os meus amigos gays? Ontem sonhei com você Estava no quarto Estava tão linda Estava tão linda Estava tão linda A vestida Só de baby doll Me lembrei Minha boca de mel Pensando em quem? Pensando só Só em você Amor Eu te quero Preciso desse Quem não tem preconceito aí? Quem não tem preconceito aí? Levante o bracinho direito Levante o braço esquerdo Batendo na palma da mão Na palma da... Te juro Fechou Fechou Desceu 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 Uh! E quando você Você torre Eu fico Toda olhando Te juro Fico Logo aqui Eu fico Doutor Caio Medeiros Está aqui com a gente E Reginaldo Recplay Corre, Numa! Yeah, 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 yeah Ponto alto Calcinha preta Te falo Duvidas que provocou Como mentiu Falou de mal A nossa história Chega ao fim Só ficou Tua voz Mas o passado já ficou pra trás Eu não quero mais ouvir Tua voz Não quero mais ouvir Tua voz O teu sorris Se desfez de nós Já me acostumei Já me acostumei Pela última vez Adeus Não se apresenta Mas só não faz São, são Não sei Você me enganava Tão ruim Mas sei que vai Se arrepender E vai querer Vou dar pra mim Mas saiba que não sou vencedor Nem vencedor, amor Paz é passado, já fico pra trás Não quero mais ouvir a voz O teu sorriso, se disser de nós Já me apostei, pela última vez Mas é passado, já fico pra trás Não quero mais ouvir a voz O teu sorriso, se disser de nós Já me apostei, pela última vez Adeus Adeus Não é bom para mim, não Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sei de amor por mim Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sei de amor Que não gostou de mim Não me alimenta Já Já E fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Não me alimenta Não me alimenta Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Que não gostou E fere e me risca de amor E fere e me risca de amor E fere e me foge Não me alimenta Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Calcinha 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 A melhor casa de show Calcinha Não, não me deixe agora Não agora não, meu amor Se estás longe, eu vou te buscar Te buscar Suzy Navarro! Seja brindes para a Suzy Te peço, aflito Eu não quero te perder Eu sei que estou sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso em tento te esquecer Mas eu te quero Porque amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que eu vou te ir lá fora Encontro você por aí Algumas vezes penso em tento te esquecer Mas eu te quero Eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Suzy Navarro! Não adora amor Vem cá, mulher Vem cá Vem cá Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Te buscar Te buscar Te buscar Suzy Navarro! Suzy Navarro! Boa salva de palma, gente! Coisa linda! Como não amar? Suzy Navarro! 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 Faço tempo Que sim Meu coração Tá batendo De jeito Sem graça E até meu violão Não mais toca canção Aquela que a gente gostava Esqueceram demais Não me pergunto mais Como vai você e das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente Sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente Já faz tempo Doutor Caio Medeiros Tá aqui com a gente Forte abraço no coração A música do forró O baixinho de Maceió Assis.com José Lucedes Bruno Cedes Foi você que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Navegou Não quis saber Atragou no meu carro E agora Quer me deixar Olha Não, não posso aceitar Jamais Vai separar O que? O navio E o mar Joga o versinho Jesus Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Tua ilha só Sem ninguém O favor Comenta Sem ninguém Sem ninguém Tua ilha só Vini Teclas A maior banda de forró Do planeta Quem gostou Não gritina E se quiser partir Eu não vou deixar Tua ilha só Um novo amor Essa é um novo amor E se disser Que não me quer mais Se é amor E o amor de Deus Não quero ouvir Eu vou Me Ver se não sabe Que foi o que eu fiz Amor Diz ele Não quis cuidar De mim Hoje eu quero Outra vez Que me veja ali Muito amor Muita amor Muita amor Muita amor Muita amor Não soube Muita amor 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 Sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes faz cair As folhas do quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter um mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Eu juro, eu te daria Sem falar das cartas que escrevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não, não me deixa aqui O que é que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer? Se longe de você me muda essa sabade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor, sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer? É que eu vou fazer? Palma da mão Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria, o quê? Tudo que eu queria Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria Tudo que eu queria Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bate na palma da mão E Rose Melhor casal do show Jocaraú Rádio Cascric Sabe aí, fô Reginaldo Recplay Ricardo Soto Olá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Olá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você ficou comigo, mas não sou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz em quase tudo, tentando te esquecer Quando a hora morrer, não posso me acalar na mão Seu sangue é de maratá, a boca é de banho Um dia eu lhe tiro, de vez o meu coração Mas eu não lhe quero, amor, me dê ouvidos Por favor, me perdoa Vai ficar bonitinho Joga no pé acima Joga nozinha acima, tudo bom? Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Eu vou fazer você chorar, se humilhar, se humilhar Correr, correr atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu também gosto de você Minha amiga Zélia Bife, cadê ela? Zélia maravilhosa Lívia Lima Sou seu fã, cheguei pra cantar Sou seu fã, cheguei pra dançar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É bom, bom, bom Bom, bom bailar É bom, bom, bom Olha o doutor ali, olha o doutor ali, ó Curumfá Curumfá, curumfá, curumfá Tô aqui Cheguei pra cantar Tô aqui Eu tô aqui Cheguei pra dançar, remola, requebrar Vamos lá Dançar, rebola, rebola, rebola Requebrar geral Vem dançar, rebola E eu vou te ensinar É bom, bom A galera aí do camarote A galera aí do camarote Só tem alegria aí, ó Curumfá, vai Vai, 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 vai Curumfá, curumfá Curumfá, curumfá Ai, quero mais Vai, mais amor Curumfá, papai Ai, ai Não esmureça não, não esmureça não Bora, bora Agora, rebola Menina Encosta, encosta Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Se não, Zé, vamos fechar Fecha, fecha, fecha Um, dois, três Fá Curumfá, curumfá, curumfá Isso é bom Isso é bom Agora, Paulino Isso é bom Isso é bom Curumfá, curumfá, curumfá Curumfá, curumfá, curumfá Curumfá, curumfá Curumfá, curumfá Curumfá, curumfá Curumfá Agora eu queria deixar lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Elias. Deixa lá embaixo, deixa lá embaixo. Cadê pé de ferro, cadê pé de ferro? Cadê pé de ferro? Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Minha gente, esse cara aqui, ó. Na época do Você Não Vale Nada, ele era nosso baterista. Então esse cara tem todo o carinho do mundo, e ele merece todo o carinho do mundo. Porque ele é esposo dessa querida Suzy Navarro. E ele já foi baterista da banda Calcinha Preta. Queria uma salva de famos aqui, pra pé de ferro, minha gente. Maravilhoso, vai toalha. Vamos ficar aqui comigo. Vamos, vamos, vamos. Gente, quem ama a banda Calcinha Preta, aí levante o braço direito. Levanta o braço esquerdo. Ai, ai. O que faço nessa hora? Sem você não sei o que fazer. Todo dia eu sonho com você. Bora, Zé, toalha. Ai, me dá uma solução. Ai, me dá uma solução. Vem cá. Eu fico com você. Eu fico com você. Me dá, me dá, me dá uma doida e prazer eu vou. Eu vou gritar. E eu amo você. Eu te quero tanto. Eu te quero namorar. É sua, é sua, é sua, é sua, é sua, a calcinha é toda sua. É sua, é sua, é sua, é sua. Quebra tudo, quebra tudo, Alias Brasil, na batalha, vai. Vai, 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 vai. Marquinho na pera do sol. Cadê a galera do meu camarade? A calcinha é toda sua, é sua, é sua, é sua, é sua. A calcinha preta é de vocês. Calcinha preta. Estava fora de mim. Estava fora de mim Mas como vou deixar de ser. Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei Amor, amor, amor Diz meu amor Bom de mídia Sim Paulino na chanta Briguei, estava fora de mim Tanto que te esqueci Mas como vou deixar você seguir? Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Tá demais Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber E meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor, amor Amor, amor, meu amor, eu amo você Amor, 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 meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você Chorando eu vivi Quando me deixou Tão disso Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem, amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra pensar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou cumprindo Preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem, amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Eu parei de viver Pé de ferro Assis.com Assis.com Forte abraço Bruno Cedes Ricardo Som Ricardo Som Forte abraço Que fã que eu fiz pra você 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 Joga a mãozinha pra cima Pro lado Socorro Socorro Tudo era tão lindo Um cantor de fadas Tão maravilhoso A gente se amava Olha essa brincadeira Que aconteceu Vai ser o lindo dia Que recebeu No final de semana A gente ia à praia Caímos com a rota E a ladanha O amor assim Eu só vim na TV Mas a caixinha terminou Não tem mais nada a ver Seu caça cedo Seu caça cedo Seu caça raparinha Você não sou vagabundo Eu sou meu mundo Não tem recurso Eu sou mais um brasileiro Tô pensão Para pagar E vou pagar As ameaças que pensam A indivíciam Virem caso de polícia Isso complica A canaú Só quem tá feliz Joga a mãozinha Pra cima e diz Que fã Que foi que eu fiz Pra você Que foi que eu fiz Pra você Para a fila Pra você Não dá o seu bem Que vive prender E só que eu ia chorar Com você Que eu ia morrer Que eu ia pedir pra lutar Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu Me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira É uma bola Pintei Meu cabelo Me valorei Pintei Na academia Eu molhei E malhei E a água Que o senhor Hoje eu te mandei Falou pra morar Pensou Que eu ia chorar Com você Que eu ia morrer De amor Que eu ia pedir Pra voltar Que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer De amor Que eu ia pedir Pra voltar Não tem culpa Nesse amor Acontecer Foi você Quem quis assim Sem você Eu vou ficar Na solidão E magoar Meu coração Tudo começou Tudo começou Toda vez que eu te vi Seu jeitinho Seu jeitinho Seu jeitinho Seu jeitinho De falar Seu jeitinho De sorrir O tempo foi passando Não consegui Não consegui Seu jeitinho Seu jeitinho Eu vou ficar na solidão E magoar E magoar E magoar Não consegui Não consegui Seu jeitinho Nesse amor Acontecer Foi você Quem quis assim Seu jeitinho Sem você eu vou ficar na solidão Imagoar meu coração Um tempo nesse amor Você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão Imagoar meu coração E agora vocês ficam com o Suzy mais marrom A calcinha é massa Tchau, 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 tchau Bom, gente, essa pessoa é a vida do seu Para o Ricardinho, Ricardo Sol É da calcinha que eu gosto Carrego meu coração Inverno, verão, estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego meu coração Inverno, verão, o meu coração vai perder Qual é? Não fique em casa chorando porque A calcinha preta chegou pra você E ela é nossa, é nossa É nossa Qual é? Não fique em casa chorando porque A calcinha preta chegou pra você E ela é nossa, é nossa É da calcinha que eu gosto Eu vou, eu vou É da calcinha que eu gosto Obrigado, cara E tem Suzy Navarro Trouxe os Navarro daqui a pouquinho Obrigado a cada um Quem gostar do show da calcinha Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Cada um, tchau Tchau, tchau Que toda honra e toda glória Seja dada ao Senhor Jesus E assim seja de sempre Obrigado Quem gostou, joga a mão pra cima Cadê nosso chão? Chão, 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 chão Cadê meu clitinho? Tchau, gente Calcinha preta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau